E ontem à noite a Fevale recebeu mais uma edição do Break Publicitário. A palestra Criatividade Contemporânea, a Hora de Pensar Além dos Formatos, foi ministrada pelo sócio e presidente da agência DM9Sul, Márcio Calage. Márcio já passou pela gerência de marketing da Olímpicos e em 2008 se tornou gerente da divisão de marketing de todas as marcas do grupo Vulcabras Azaleia, onde permaneceu até 2011. Márcio Calage